E aí galera, show, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlogzinho aqui no canal Show do Leo.com, certo família? E hoje galera é o seguinte, mano Antes de começar o vídeo aqui, galera Eu quero fazer uma crítica, tá ligado? Uma crítica construtiva Pra nós entregadores aí, demorou? Rapaziada, quando eu comecei a fazer as entregas aqui da Lalamove Drive Certo? É o seguinte, mano Acho que eu fui um dos primeiros aí A tá divulgando que a Lalamove, né? Aceitava carros red na plataforma Até então, acho que foi um dos primeiros conteúdos aí de carro red Aqui no YouTube Foi o que trouxe aqui, certo? E mano, já tinha os carros, sedã e tudo mais Já tinha conteúdo disso aí e tudo mais Só que galera, eu queria falar aqui pra vocês Que tipo assim, mano Quando eu comecei a fazer as entregas da Lalamove, mano Por exemplo, eu pegava uma entrega daqui de Cumbica Pra Perdizes Ou pro Itaim Ou pra Pinheiros, mano O mínimo do mínimo que eles pagavam Era tipo 86 a 92 reais, mano Tá ligado? E hoje, galera Uma entrega, a mesma entrega, né? Daqui de Cumbica, mano Pra Perdizes Ou pra Pinheiros Tá 62 reais, mano Então Olha o quanto decaiu, mano Nossos ganhos aí, tá ligado? E o que eu venho percebendo, mano Que a galera tá muito afobada, tá ligado? Muito afoito, mano Quando toca essas entregas na tela, mano A galera já vai pra cima E já pega de primeira, tá ligado? E mano Tipo assim A crítica que eu quero fazer hoje aqui pra vocês, mano É uma crítica construtiva Por quê, família? É o seguinte, mano Quando tocar esse tipo de entrega, família Deixa na tela, mano Tá ligado? Por quê, mano? Se ninguém faz Eles vão aumentar os valores, tá ligado? Das entregas aí pra nós Então automaticamente vai melhorar nossos ganhos, mano Tá ligado? Por quê, rapaziada? Eu tô falando isso pra vocês Mano A manutenção do carro vem O combustível tá caro IPVA é caro Segura é caro O desgaste do carro é caro Tá ligado? E se você faz isso, mano Se você pega a entrega logo de primeira, mano Tá ligado? Desvaloriza o nosso trampo Tá ligado, família? E mano O intuito aqui que eu quero passar pra vocês, mano É a minha opinião, tá ligado? É uma crítica minha Mas é uma crítica construtiva, mano Tá ligado? Pra quando tocar corridas abaixo do valor aí, mano Que o mínimo que a gente tem que pegar uma entrega É eles pagarem 2 reais pro KM aí Mano Deixa na tela, tá ligado? Não pega esse tipo de entrega Porque isso Mano Desvaloriza o nosso trampo A gente tem que valorizar o nosso trampo, na real Porque os aplicativos Tá nem aí, galera Tá nem aí Como eu falei ontem, mano Tá ligado? Entrou 12 mil, né Novos motoristas na plataforma de aplicativos aí Da Uber 99 Eu fico preocupado, galera Porque esse tipo de pessoa tá na rua aí Aceitando tudo, qualquer tipo de corrida Tá ligado? Sem experiência alguma Tá ligado? Isso é foda, velho Isso é foda, mano Tanto na entrega também, mano Tem um monte de entregadores novos Que quando toca corrida já pega de início Aí depois fala assim Ah, o aplicativo não dá dinheiro, não Ah, o aplicativo não vira, não Só desgastei meu carro Só ferrei meu carro E, mano Só prejuízo, tá ligado? Mas por que, galera? Porque não sabe trabalhar, galera Essa é a realidade, mano Eu queria a sua opinião Comenta aqui nos comentários O que vocês acharam Da minha crítica aí, mano Comenta a sua opinião aqui Pra eu saber, tá ligado? É super importante Então, mano, é isso, mano Começando mais um videozinho aqui no canal Certo? Se você for novo aqui Se inscreve Ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum tipo de conteúdo Que eu venho a postar aqui no canal Família Também fideliza o like, mano É super importante o seu like, velho Deixa o likeão aí pra nós E comenta aí Demorou? Vamos pra cima Mais um dia de trampo aí Com fé em Deus Que o Papai do Céu Nos livre Nos proteja do todo mal Certo? Hoje O terceiro dia de trampo aí na rua Do mês de agosto Vamos pra cima Vamos ver como é que vai ser hoje Se vai ser bom Se vai ser ruim Entreguinha não tá tendo, ó Tá osso Tava tocando até umas aqui, mano Mais de 40 pau Sem chance, mano Eu só pego entrega Que me deixa 50 Demorou? Então eu vou abastecer o upzão ali Onde sobrou um quarto Nem mostrei quanto que eu rodei ontem Mas eu rodei 196 km Até chegar em casa, tá bom? Então vamos lá, galera Eu vou colocar 50 Tô colocando só 50 reais agora De etanol Porque tá bastante bom o valor aí, né? Então vou colocar só 50 Então vamos pra cima Vamos pra ripa Tamo junto Daqui a pouco eu volto atualizando vocês aí, família Galera, então é o seguinte, mano Acabei de abastecer o upzão aqui no japonês, ó Olha o post aí do japonêsão aí, ó Certo? Coloquei 50 pila Já zerei o ponteiro aqui Certo? E quero mandar um salve aí, mano Um inscrito aqui do canal Deixa eu ver aqui, ó Nosso parceiro Canal Uber na Prática Ele falou assim, ó Fala, meu bom Aqui é o Gilson Motorista nos APP Manda um alô aqui pra nós De Itapevi Indiquei seu conteúdo Sobre entregas drive Tem alguns parceiros Que me perguntaram Sobre entrega E eu falei Dá uma olhada no conteúdo Desse mano aí Show do Léo Conteúdo diferente Dá uma moral Pro mano lá, beleza? Salve aí, meu parceirão Tudo de bom pra você aí, mano Salve pra Itapevi Tamo junto demais, meus filhos Rapaziada Aproveitar aqui Eu vou Responder um comentário aqui De um inscrito também, certo? Vou mandar um salve aqui Pra ele também Lucas Souza, mano Salve aí pra você Boa tarde, Léo Beleza? Mano Estou há dois dias Na Lalamove Com meu Corsa Rete 1.0 Nesses dois dias Rodei quase 200km Mano E vi que é muito difícil Pegar entrega boa Pode ter sido erro meu Também de ter pegado Entrega longe Gostaria que você me desse Umas dicas De qual local é melhor As entregas Desde já Agradeço Salve, meu parceirão Seguinte, mano É... Eu aconselho, mano Tá ligado? Sempre pegar entregas Que deixa pelo menos 50 pilas aí Certo? Líquido, mano Tá ligado? Então pra uma entrega Deixar 50 líquidos Ela vai tocar pra você aí Por 62, 64 reais Tá ligado? Daí você pega 50 pau É... Sempre trabalhar, mano Do bairro pra cidade E da cidade pro bairro Porque daí vai tocar sempre Essas corridas de 50 reais Tá ligado? Sexta-feira, rapaziada Eu vou fazer o dia inteiro Só de entrega drives Inclusive, mano Vou voltar com a live também Porque meus créditos Caiu da vive, mano Agora, tá ligado? Aí sexta-feira Eu vou trazer livezinha Aqui pra vocês Né? No período tarde Assim, entre umas 4 horas Então se inscreve aí, mano Pra você não perder E ativa o sininho Fechou? Então é isso, meu parceirão Você sempre fica ligado aí Certo? Nessas entregas Que te deixam 50 conto Mano, não pega entrega longa Tá ligado? Porque você vai dar um tirão De 40, 50 km Certo? Se você pegar essas entregas Que deixa 51 pra você livre No máximo você vai rodar 25 km Por entrega, tá ligado? Então você vai conseguir fazer um dinheirinho legal, mano Beleza? Um salve aí pra você Tamo junto Então é isso, rapaziada Vamos ver aqui O que vai tocar Se a gente vai conseguir pegar alguma coisa Certo? Eu tava olhando aqui na Borso também Se tinha alguma coisa, mano Ó, as corridinhas que tá tocando aqui Família, ó Carrão Ademar Sacopemba Vila Maria Pinheiros Ó, tá vendo, mano? Ninguém pega Tá vendo, rapaziada? Aquilo que eu falei pra vocês Ninguém pega Tá pagando dinâmico E ainda o cara colocou mais 4 reais, mano A gente tem que fazer isso, mano Não pegar quando for barato, tá ligado? Essa daqui, ó Certo? A gente não pegar essas entregas Aí, pegaram, mano É isso aí, mano Tá certo Tá ligado? É isso que eu quero que vocês façam, mano Não pega entrega, tá ligado, família? Compartilha esse vídeo aí pra mais pessoas, mano Que trampam nesse ramo aí, mano De entregas com a Lalamove, enfim Mano, compartilha aí pra galera ver, mano E a gente se unir em nossa classe aí E fazer isso, mano Porque só assim pra gente ter É um rendimento maior aí Né? Dos aplicativos Porque eles não tão nem aí pra nós Essa é a verdade, tá ligado? Eles tão ganhando as taxas deles Em cima da gente aí E é isso, tá ligado, família? Então é isso, galera Vamos ver aqui o que vai tocar Talvez eu vou bater uma latinha ali Subindo ali A penha, tá ligado? Vamos pra cima, certo? Trouxe meu cartãozinho da Rappi hoje Talvez eu vou ligar a Rappi lá no centro hoje Pra ver o que tá tocando E é isso, meus filhos Daqui a pouco eu vou estar atualizando vocês Bom, rapaziada Cheguei aqui no Maczinho aqui, ó McDonald's feliz! Rapaziadinha As entregas tá tudo na dinâmica aqui, ó Quando tá com esse pontinho verde aqui Eles tão pagando 5 reais de dinâmica Tá vendo? Aí, ó Só que Tá muito longe, mano Pra nós ir buscar, ó 18 quilômetros, certo? Não tem nenhuma que deixa 50 Apareceu uma do Belém aqui Com engenho novo 85 pila Tá vendo, família? Ó, vamos ver aqui Quantos KM vai dar Será que mostra o total? Ixi, não mostra Só mostra até a retirada lá, mano Ó, aí, já foi Vila Matilde a Pinheiros Vamos ver se nós pegar 52 reais aqui Ixi, já foi, mano Já foi, família Tá vendo, mano? Da Vila Matilde pra Pinheiros 52 reais, mano Rapaziada, então é isso, mano O que eu falei aqui pra vocês É o seguinte, mano É... Eu compartilho tudo aquilo Que eu vivo aqui na prática pra vocês Tá ligado? O meu canal aqui, mano É pra compartilhar a experiência pra vocês Não é um canal pra me compartilhar Altos ganhos Ou algo do tipo Tá ligado? De fatizar uma coisa que não é real Porque muitos aí É... Compartilha, certo? Os ganhos, ó Pareceu aqui pra São José dos Campos Família, ó 145 pila Nossa senhora Já de Paulista São José dos Campos, ó Rapaziada Tem muita gente que enfatiza uma coisa Que você, mano Não vai conseguir, mano Que eu não vou conseguir Tá ligado? Tem cara que se mata aí, galera 20 horas online aí Pra tentar um resultado desse daí E esse não é o nosso intuito aqui no canal, mano Nosso intuito aqui é compartilhar Conhecimento com vocês Compartilhar a experiência Tá ligado, família? A sua segurança, mano É mais importante A minha segurança é mais importante Porque tudo Porque que adianta Você tá se arriscando aí Querendo fazer altos ganhos aí E na maioria dos casos, mano O aplicativo vai tocar muito na quebrada Que é onde é perigoso Que é onde você vai correr mais risco Tá ligado? Então é isso, galera Tamo aqui, mano Parado aqui Esperando uma entreguinha Ou tocar o aplicativo aqui Pra nós se locomover lá pro centro Como eu já falei Eu sempre trabalho na região central Que eu acho, entre aspas, mais seguro Fechou, família? Então é isso, mano Vamos que vamos Apareceu uma aqui Santana Tatuapel 46 pila, mano Tudo na dinâmica essa hora, meus filhos Tá vendo? É isso Rapaziada, é o seguinte Eu peguei uma entreguinha aqui, mano Pra levar uma máquina lá pra Pinheiros, mano É ali, ó Aquele estabelecimento ali Então vamos lá, né? Fazer essa retirada aí, certo? Vamos ver que máquina quer sair Que o cara falou que Eita, nós O cara falou que tinha que estar Até 6h30 lá no local Vamos ver qual é que é aí, né, família? Pra ver Vou colocar vocês aqui, certo? Vamos ver qual é que é Pode colocar? Pode, pô Tem algum papelão? Deixa eu ver É, família Você quer uma máquina grande? Só pra não ficar batendo Demorou Valeu, hein? Beleza? Valeu Fechou, valeu É isso, família Vamos lá Fazer essa entreguinha Monstra lá Demorou? Rapaziadinha do céu Acabei de chegar aqui em Pinheiros, mano Vamos lá, né? Fazer a entreguinha, mano O pessoal é ali na frente ali, mano Tava com medo de estar fechado Porque a mulher falou que era até 6h30, mano Agora já são 6h40, mano Vamos lá ver, né? Se é que a gente vai receber nós aqui Esperar aqui pra não atravessar aqui, mano Nossa, a fábrica aqui Aqui, ó, família Ô, jovem Ô, jovem Ô, jovem Deixa eu dar uma portada aqui Pra fazer a entrega aqui da... Isso Vamos ver aqui, família Já voltei com vocês Galera, é o seguinte Fiz a entreguinha aqui Aí a mulher falou Tem como você trazer aqui? Eu falei Não tem não, moça Porque você não paga pra carregar o peso, não, mano Tem que colocar a opção lá no... No aplicativo Quando for assim que é pra carregar Vocês façam isso também, com ele Certo? Tamo junto Então finalizamos Chegamos aqui, ó Vamos lá Olha o opzão aí, ó Olha o opzão, ó Vou pisar um alvadão É isso, mano Finalizamos aqui a entreguinha Tem um aqui de... A barra fundo, ó 41 reais Olha aqui, ó Quando é pra carregar o peso, família Vai aparecer esse carinha aqui, ó Tá vendo que é pra carregar? Aí, ó Já foi Senão nós íamos pegar ela aqui Demorou, moço, filho? Então é isso, mano Vamos ver o que aparece mais aqui E já já volto atualizando vocês aí E aí, meu povo Olha eu de volta aqui Rapaziada, agora é meia-noite, 14 Tô finalizando o meu expediente de trabalho aqui Graças a Deus, bati minha metinha Eu queria bater minha meta até meia-noite Pra tá amanhã acordando mais cedo Pra gente tá fazendo, né Um dia inteiro aí Só de entrega as drives Não gravei mais nada aqui Porque eu tava focado aqui, galera Vocês tão ligado O quanto que é perigoso, né Trabalhar a noite nos aplicativos de pessoas, certo? Então, sempre que eu dou tua noite aí Eu tento prestar o máximo de atenção aí Pra não cometer um erro aí, certo? E ser fatal Demorou, família? Então é o seguinte, mano Espero que vocês tenham curtido o vlogzinho de hoje Certo? Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, mano Deixa o likeão pra fortalecer Compartilha E comenta aqui nos comentários Suas dúvidas, sugestões de vídeos Seus feedbacks, meu filho Demorou? Então, eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Fui!